Aplausos Começas tu, meninas? Vamos a isto. Vamos a isto. Salvador Sobral, qual era a tua música preferida do festival da canção? A da Lena d'água. Ah, podes querer. Isto é tanto. Um beijinho para a Lena. Um beijinho para alguma coisa esperada. Pronto. Nós somos festivaleiras, é terrível. É isso, é isso. Salvador, gostas de amar sozinho? Às vezes, em casa, com a internet. Muito bom. Amar pelos dois, amar pelos três, a partir de quantos é suruba? Eu diria que três. Ok, bom. A partir de três já conta, não é? Sim, sim. Salvador, sexo, drogas ou rock'n'roll? Tens que escolher uma. Sexo. Certo? É assim mesmo. Isto é que é um convidado para a pessoa no ar. Salvador, qual é o teu palavrão favorito? Porca putana. Ah, que lindo. Ah, que é coisa. Vou começar a usar. Porca putana. Eu gosto muito. Salvador. Ai, ia perguntar isto, mas não vou perguntar já. Vai, vai, vai. Com que artista jamais trabalharias? O Toy. É que ele estava a responder a primeira coisa que lhe foi à cabeça. É assim mesmo? Muito bem? Vai neste? Salvador, qual é assim aquela coisinha mesmo muito irritantezinha da tua irmã? Que é demasiado controladora. Ok, muito bem. Salvador, conheces o refrão daquela música da tua irmã, do Chico? Sim. Conheces bem? Conheço perfeitamente. Então, a pergunta é, o desafio é, cantares o refrão do Chico, mas como se fosses a tua irmã. Chico, oh, Chico, não me fazes mais sofrer. Ah, está muito bom. Mais. Qual a alcunha que a tua irmã tinha para ti quando antes de uma barba tinhas apenas um buço? Bussolini. Como é que é? Bussolini. Bussolini. Bussolini é muito bom. É, pai, esta é a melhor pessoa no ar de sempre, juro. Qual era a canção de José Cid que cantavas alegremente em casa, quando eras mais novo, às vezes, nu? Tem neve em Nova Ior, faz sol no meu país. Bem, já, já. Mas estou de novo. Senhoras e senhores, vêm a produção no ar ao Salvador Nacional. Deixa de estar, deixa de estar, deixa de estar. Estou bom, pai. Estou bom, pai. Obrigada. 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 Obrigado.